E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart, no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing e vamos testar também o que é considerado por muitos o melhor controle gamer elite de 2024, eu tô falando dele mano, o Flydigy Apex 4, eu já testei aqui no canal o Apex 3 e foi o melhor controle que eu já testei até hoje E o bom desses controles aqui da Flydigy é que a gente consegue conectar no PC, Nintendo Switch, celular, mano, enfim, de modo geral tem muita tecnologia, tem gatilhos adaptativos, analógicos aqui magnéticos com RAW sensor, então vamos conferir aqui a evolução do Apex 3 E vocês podem ver que tá muito bem embalado, então já peguei meu canivete aqui, vou só tirar esse plástico bolha pra gente conferir o que vem na caixa Bem, muito bem embalado, por isso que eu não filmei tirando plástico bolha pra vocês, tá, porque eu quase não consegui tirar Tá aqui a base de carregamento, depois a gente vai conferir ela, mas agora a gente vai fazer um unboxing aqui do nosso Flydigy Apex 4 Elite, esse controle sensacional E o link de compra, galera, vai tá na descrição do vídeo, na Octoshop, tá, é uma loja que vai dar garantia de um ano nesse produto Eles pagam a taxa também do controle pra vocês, tá, eu não paguei taxa nenhuma, eles pagaram pra mim Como esse controle é um controle Elite, ele tem um custo um pouco mais alto, então se você comprar em outro lugar ele vai ser taxado e você vai ter que pagar a taxa Mas na Octoshop eles pagam a taxa por você, mano, isso aqui é muito bom, tem garantia, tem cupom de desconto aqui do nosso canal Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo pra vocês, tudo certinho A gente já testou o Apex 3 da Octoshop, testamos também o mapeador Flydigy Q1, que é pra você mapear aí o seu smartphone Você conectar teclado e mouse no seu smartphone pra você jogar Free Fire, entre outros jogos Então a Octoshop é uma loja super confiável, se você não conhecia, vou deixar o link de compra na descrição do vídeo Verifica aí, loja confiável demais, tá bom? Então tá aqui nosso Flydigy Apex 4, vamos lá fazer o unboxing desse carinha Vocês podem ver que tá no plástico, mano, muito bacana Cara, sério mesmo, eu quase não consigo desembalar aqui o produto Vem com muito plástico bolha, pessoal da Octoshop tá de parabéns, eles realmente embalam o produto Tudo certinho, tudo bonitinho aí pra vocês, mano, pra chegar aqui o seu produto com qualidade, meus amigos Olha só, tô fazendo uma unboxing aqui, cara, que caixa bonita Caixa muito bonita, como eu falei pra vocês, mano, é um controle elite Ele é um controle pra galera que gosta de focar aí no competitivo E conecta em Nintendo, PC, celular, vocês vão vendo nesse vídeo eu vou jogar no celular, no Nintendo, mano, em tudo Então é um controle que a gente gosta de chamar de canivete suíço Já ouviu falar essa frase, mano? Pô, ó, ah, tá aqui, olha só Olha só a logo aqui da Flydigy, mano, é muito lindo esse controle, mano Eu só vi algumas imagens dele, eu falei assim, não, mano, do céu Eu preciso ter esse controle aqui Tem uma cartinha aqui em chinês, japonês, não sei, quem sabe, leia Leia aí, vamos deixar aqui de ladinho Tem uma espuminha, cara, meus amigos do céu Olha isso aqui, velho Olha se não é o controle mais bonito do mundo Não, calma aí, calma A gente tem um cabinho aqui, esse cabo é muito grande, tá? Ele tem dois metros, se eu não me engano, ó Você pode ver, cabo tipo C pra tipo A, trançadinho, tá? Naquele padrãozinho trançado, muito bom A qualidade dele é sensacional, vamos ver o que é que vem aqui mais na caixa Oxi, mano, não tem... Ah, tem sim Opa, já caiu o danglezinho pra você conectar no seu computador Enfim, mano, conectar no seu console Pra você ter aquela conexão direta aqui com o seu controle Mas ele também conecta via Bluetooth também A gente tem aqui, vamos ver o que é que vem aqui, cara Os manuais Cara, esse aqui é muito bom, você pode personalizar o seu controle, mano Você pode personalizar... Eu vou já mostrar pra vocês Deixa isso aqui aí, mano Diferenciar demais Aqui tem todas as informações do nosso controle, tá? Os manuais, enfim Tem os manuais aí, tudo bonitinho E também tem um catálogozinho aí, mostrando alguns produtos Da Flydigy, com uns coolers Eu vou deixar tudo na descrição, cara Que a gente gosta de utilizar, mano Os produtos são muito bons, os coolers Principalmente pra quem joga, sei lá É sensacional Vou organizar aqui rapidinho as coisas pra gente conferir o nosso controle Prontinho, já deixei organizado aqui A gente tem aqui as nossas plaquinhas pra personalizar Vou já mostrar pra vocês E vamos tirar aqui da caixa Meus amigos do céu Olha só que controle lindo, mano Olha só os gatilhos adaptativos, ó Mecânicos, tá? Vamos ver aqui os analógicos Mano, tem uma tecnologia sensacional nesses analógicos Ó, todo azulzinho ali Cara, isso aqui é muito legal A gente tem a regulagem ali dos analógicos, tá? Você pode deixar ele mais molinho Ou ele mais resistente, sabe? Eu vou já mostrar pra vocês aí A gente pode regular os analógicos Mano, isso aqui é muito bom Ó, de padzinho também Vamos ligar, mano Eu quero ligar ele Vamos ver se ele vem com carga Olha que controle lindo, meus amigos LED completo Aqui tá logo da Flydigy Ele tá falando aqui o input Vamos ver aqui, mano Vamos ver se a gente consegue achar o idioma aqui Mano, depois eu vejo aqui Eu vou mexer direitinho E depois a gente... Olha só esse verde, mano Que lindo A gente vai já personalizar uma plaquinha daquela ali Pra botar o nome Texel aqui Que fica sensacional Mas olha só isso aqui Galera Esse controle aqui Sem sombra de dúvida nenhuma É o controle mais bonito Que eu já vi na minha vida, velho E não Sem contar aqui na qualidade de construção, né? Mas calma aí Vamos lá Deixar aqui de ladinho Vamos ver aqui a base de carregamento Tá? A base de carregamento Você compra ela também por fora Tá, galera? Então eu vou deixar o link Na descrição aí pra vocês Eu vou tirar assim, mano Pra não rasgar a caixinha Passar aqui lá Que prontinho Vou deixar o link aí Na descrição também Da base de carregamento E essa base de carregamento aqui Meus amigos Parece uma espaçonave, tá? Acho que só vem a base mesmo De carregamento É isso Mas isso aqui Vai ficar Vai combinar de uma forma No meu setup Que já tem ali O Nintendo Switch Branquinho Tem esse controle aqui Branquinho pra combinar E a base de carregamento Tô dando um plástico Vamos tirar aqui Prontinho, meus amigos Ó Ó Sentir o drama Meus amigos Lindo demais Olha Fala pra mim Se isso aqui Não parece um espaçonave Um espaçonave Daquelas futurísticas Sabe? Isso aqui é Muito da hora E aqui, meus amigos Olha só Como é que fica Você põe ele aqui Já era, mano Olha que lindo Olha que lindão, mano Galera Eu vou configurar aqui O controle agora Tem muita coisa pra mexer Tá? Eu vou personalizar a plaquinha Tá? Com uma sintaxe A plaquinha Eu já vou mostrar pra vocês, mano Aqui, ó Você pode desmontar O controle Todinho, mano Olha só isso aqui Calma aí Ó a prejeção Fala se isso aqui Não é coisa mais top Que você já viu Aí eu falei pra vocês aí Que tem como regular Aqui os analógicos Do ladinho aqui, mano A gente tem uma chavinha Magnética Que a gente pega isso aqui Vocês estão vendo isso aqui, mano A gente põe aqui E vai regular aqui, ó Por exemplo Pra deixar Você aperta E ele vai ficar mais duro Olha só Cara, isso aqui é Ó Fica mais durinho E aqui já fica, ó Mais molinho, mano Muito da hora Isso aqui Principalmente pra quem gosta De jogar jogos competitivos De tiro Pra deixar ele mais durinho Pra deixar mais preciso Vai ser sensacional Galera Vamos lá Eu vou configurar Ó a chavinha Você põe aqui de lado Já era Vou configurar E já já eu volto com vocês Já estamos aqui Com o nosso controle Conectado no PC, tá? Pra você fazer Algumas configurações Você tem que conectar ele Via cabo no seu PC Eu peguei um cabozinho Que eu tinha aqui já Tipo C Mas o dele O dele está aqui na caixa Então vocês podem utilizar ele também Mas enfim Galera Estou aqui com o software Aberto no meu computador E dá pra configurar Muita coisa mesmo A gente pode configurar Os botões Aqui todos os botões A gente pode Programar tudo certinho Aqui a gente tem O joystick Pra gente mexer Certo? Aqui a gente tem também O motion sense Pra você configurar Do jeito que você quiser Se você vai jogar Jogos aqui Por exemplo De FPS Ou de Racing Que seria de corridas De carros Enfim Aqui a gente tem Os triggers Que são os gatilhos Aqui Pra gente configurar Da maneira Como a gente For jogar Por exemplo A gente pode deixar aqui Em modo geral Deixa eu botar aqui Do lado direito Pra carro Por exemplo Ele vai ficar mais Durinho Sabe? Ele vai ficar mais Resistente aqui Pra você apertar Ele não vai Ficar Deixa eu mostrar pra vocês O clique normal Geral Normal Você clica Ele vai rapidinho Clicou rapidinho A gente vai mudar Ali pra Racing Que é o modo corrida Ele já fica Mais um pouco Mais resistente Sabe? E a gente pode Controlar aqui A intensidade No software Bem completo mesmo Tem esse aqui Que é o modo recorrer Que é o de Quando você vai Por exemplo Simulando aqui Uma metralhadora Então ó Mano Isso é bem legal Você pode controlar A intensidade também Da vibração Isso aqui é muito bacana E tem o modo aqui Sniper Que eu gosto de chamar De sniper Aquele ó Não, não é esse modo aqui Calma aí Ah aqui ó Modo sniper Aqui ó Prontinho Ó Você vai clicando Vai aparecendo Um Você vai estar tipo Dando um tirinho Ele volta Sabe? Então isso aqui é bem legal Tem essas configurações No controle Vou mostrar pra vocês rapidinho Tem muita configuração Configurações aqui Dos LEDs Onde você pode mexer Pode deixar gradiente Você pode deixar Modo feedback Assim que você tocar Ele vai mexer Tem também Esse modo aqui Estático Que é o modo Mano Ele fica muito bonito Eu vou deixar o meu assim Porque eu curto muito A cor azul Esse azul e branco Vai combinar aqui Com as cores do meu estúdio Por exemplo Azul, branco Então eu vou deixar Nesse modo aqui Azul Eu já vou deixar Logo no modo azul Vocês viram aí Que tem várias cores E aqui Modo home Cara Tem muita configuração Eu queria mostrar Pra vocês rapidinho Essa configuração Aqui no PC E agora Vamos testar O nosso controle Em jogos Mas não Basta só falar Ah tem HowSense Tem Analógicos Magnéticos Ele também tem controle De movimento Então se tiver algum jogo Que tem controle de movimento Ele vai suportar também Cara Tem muita coisa no controle Mas vamos testar na prática Pra vocês verem Como é que ele funciona Em um jogo Então vamos embora E eu já ia esquecendo Mas tem como também Trocar O nosso gif Animado Aqui na tela Você tem que utilizar também Esse aplicativo aqui do PC Você vem aqui Nesse modo aqui Screen Tá Então você vai ter Muitas Muitos gif Onde você pode Controlar Tá bom Deixa eu ver Deixa eu Clicar aqui Pra aplicar mais um Ah são dois Standby Pronto Clicou aqui Você vai ter vários gifs Tá Que a Flydig Já Mostra pra vocês Clicando em mais Tem vários Tá Tem muita coisa mesmo Que eles Já tem mais Você pode personalizar O seu na internet Você pode subir O seu gif Zinho Pra cá E aí você pode Configurar do jeito Que você quiser Aqui em cima Screen Screen Settings E aqui Tem só algumas sugestões Você vem em configurações E aqui você pode subir Aí o png O seu gif Pra Pôr aqui na telinha Do meu Do seu apex 4 Eu não vou mudar Vou deixar aqui Por enquanto Depois eu vou fazer Uma bem da hora Vou fazer mais vídeos Com esse controle Nos próximos vídeos Vocês vão ver Tem o switch mod Que é algumas configurações Aqui de switch Cara Enfim Um software bem completo Agora vamos jogar Vamos testar esse carinha Sem mais enrolação Vamos pra prática Eu vou testar no Android No PC E no switch Pra vocês Verem que o controlezinho É brabo E ele foi pro modo Ah mano Vou deixar Mostra esse modo aqui Brilhante mesmo Vambora Os ledzinho aqui Trocou Enfim Vambora Vamos testar aí Já conectei aqui No meu Nintendo Switch E vambora Vou jogar aqui No modo No modo TV Tá bom Então galera Olha só E eu esqueci de falar Pra vocês Que a gente tem aqui Deixa eu fazer logo o podema Ixi O cara desviou Desvia agora Oxe Desviou de novo Eita Calma Desvia agora Pegou Galera Eu esqueci de falar Pra vocês Que ele tem É Ele é emborrachado Aqui mano Então a pegada Fica muito boa Olha só Cara Olha isso Joga no suitão Aqui No nosso Com o nosso Apex 4 Elite Mano Um controle Elite Do mais brabo Que tem Opa Desviei Ah mano Aqui é o Minato Aqui é o Minato Meu garoto Aqui é o Minato Você tá pensando o que? Vamos mostrar pra esse cara Aqui como é que você faz Cara A resposta A resposta Desse controle É muito rápido Tá Muito rápida mesmo E muito bom É um controle Realmente o melhor controle Que eu já usei Ah mano Mentira Pegou Ah não Mas isso aí Foi nada Vamos carregar aqui Vamos só dar mais um especial Caraca mano Que da hora Eu vou já jogar o Mario Kart Porque né mano Só mais um especial E já era Olha só Mano Que controle diferenciado demais Hall sensor Tá aqui nos analógicos Muito bom E essa tecnologia aqui Da Flydigy Desenvolvida por eles É realmente incrível Demais Vamos só afinar Já era Vamos lá Calma Segura Defende Defendi Vamos carregar um pouquinho Carregou um pouquinho Rasen Rasen Mano Calma Rasen Pegou Já era mano Então é isso aí Muito bom aqui Jogando Nintendo Switch Com o nosso controle Apex 4 Elite Sensacional demais Analógico Mano O controle em si Realmente é muito premium Muito premium mesmo Bem legal Para você jogar aí No seu Nintendo PC E muito mais Agora eu vou sair aqui Rapidinho Do Naruto E vou conectar o Mario Kart Para a gente ver também Como é que é Jogar no Mario Kart Porque mano Tem que ter um jogozinho Do Mario Não é mesmo? Então vamos embora Então vamos aqui jogar O nosso Mario Kart No nosso Nintendo Switch E também a Octoshop Vende Nintendo Switch Eu vou deixar o link Na descrição Então vamos embora Iniciar aqui Daquele jeitão Mano Mano Olha que da hora Show demais Mano Eu fiquei caladinho Para deixar esse take Na tela inicial Do vídeo Acho que vai ser Vou botar um dos clips Iniciais Vamos pegar Não A gente vai selecionar Aqui o Mario Vou selecionar rapidinho Aqui um carro melhor Mano Escolhi um carro Muito feio aqui Calma aí Rapidinho Então vamos lá Galera Iniciando aqui a corrida Olha só O Mario Kart Com o Apex Jogando aqui No nosso Nintendo Switch Bora mano Vamos embora Olha que da hora Mano Olha que legal Muito bom Mano O controle Elite Sempre é muito bom Toma Ah mano Vacilei Já fui usando logo O poderzinho Logo no começo Olha só a qualidade Desse jogo Mano Muito da hora Jogando aqui Com o nosso Apex 4 Elite Mano E o controle Ele vai Vibrando também Conforme vai tendo Algumas Respostas do jogo Sabe Você está aqui Jogando Você vai sentindo Por exemplo Quando você Peguei aqui Esse Nosso Habilidade especial Você sente aí A vibração No controle Tudo certinho Mano Muito bom Todos esses movimentos Você vai sentindo A resposta Tátil Aqui no controle E aqui a gente Tem os sensores Deixa eu ver Eu consigo mostrar Para vocês Eles ficam expostos Aqui O sensor de vibração Então ele vai rodando Ah pronto Vou cair aqui Vocês viram Que estava rodando Aqui Então mano É muito da hora Caraca Eu estou em primeiro lugar Ainda mostrando aqui E ainda estou em primeiro lugar Só foi eu falar Por exemplo Vai girar aqui Vocês viram girando É bem da hora Eles ficam expostos Aqui a vibração Então isso aqui É bem bacana Peguei aqui Vibrou de novo Da hora demais Tá aí Testamos no Nintendo Switch Toma Ah não acredito Que eu errei não Testamos no Nintendo Switch Mario Kartzinho Naruto também Vamos lá Agora testar no Android Vocês veem Funcionando no Android Tá bom Vambora E agora galera A gente vai utilizar Aqui o nosso Apex 4 Em um smartphone Android Tá O jogo Que a gente vai jogar O Free Fire O Free Fire Ele não tem suporte Nativo A controle Tá igual os Call of Duty Warzone E o Call of Duty Mobile normal Porém A gente tem um sistema Aqui de mapeamento Com o Fly Digi Game Center Então a gente consegue jogar Aí Todo e qualquer jogo A gente só mapeia Os botões Utilizando O aplicativo Da Fly Digi Que é esse aqui Mano Vou mostrar pra vocês Aqui rapidinho Tá Você baixa ele Na Play Store Tá E você vai Configurar E mapear O jogo Conforme você quiser Do jeito que você quiser jogar Do jeito que você quiser mapear Você pode Mapear Tá bom Então eu tô aqui Com o Free Fire Aberto O sistema já tá feito De mapeamento Vou mostrar aqui pra vocês Rapidinho Só no treinamento aqui Que ele tá pegando Tudo perfeitamente Mano Só que o sistema Mesmo de compra Que precisa depois Adaptar melhor Mas eu vou pegar Um arminho aqui Rapidinho Vou jogar aqui Um CS Rank Pra vocês verem Como funciona Mas ó Eu tô aqui ó É claro Eu já tô um tempinho Sem jogar o Free Fire Mas cara Fica muito bom Aqui conforme você vai Ó Conforme você vai treinando Tá muito alta a sense Conforme você vai treinando Você vai Pegando aí As manhas Vou desse aqui Isso é um pouco mais E aí dá pra você Movimentar Fazer tudo que você quiser Cara Eu era muito bom Nisso aqui Tá Vou mostrar pra vocês Agora Uma partida ranqueada Daquele jeitinho CS Rank Só pra vocês verem Que realmente O controle Funciona aí Perfeitamente No Free Fire E em qualquer jogo Então ó Caraca Já tá começando A querer grudar Eita Calma Vazou Vazou hein Rapaziada Vazou hein Vazou hein Isso aí mano Então tá aqui O Apex 4 Elite Em um smartphone Android Vamos lá jogar A partida rapidinho Pra vocês verem Como é que funciona Na prática hein Tô aqui no CS Ranqueado Pra gente jogar aqui Rapidinho Só pra vocês verem Como é que funciona Tá Todos os botões Estão configurados Certinho Tá É claro Já tem um tempinho Que eu não jogo Então não vou estar Profissional igual Era antes Mas como vocês podem ver Funciona muito bem Mano Ainda mais com esse controle Sensacional Toma Aí Que capa lindo Mano Muito bom Cara eu acho que Se eu ficar Quanto tempo mais eu fico Sem jogar Free Fire Parece que melhor eu fico Mano Na moral mesmo Já foi Já Já foi aquele capão Insano Mano De M500 Vocês estão ligados Que o capa de M500 Né mano O capa de M500 É brabo Olha só Vambora hein Vamos lá Já estamos aqui Em outra partidinha Ó Tá funcionando tudo Mano Eu configurei Praticamente tudo Na verdade A gente consegue fazer Aqui no controle Falta só eu Concluir algumas configurações Mas do jeito Que eu estou jogando Aqui está muito bom Mano Dá para jogar ranqueado Dá para jogar tudo Tranquilamente Ó Configurei tudo Tem uns botões De macro Cara Dá para fazer tanta coisa Que vocês não tem noção Mano Vamos aqui Caraca mano A galera do meu time Já está querendo perder Calma Calma aí Uh mano Quase velho Galera Esse aqui é mais ou menos Um sistema de mapeamento Mostrando para vocês Rapidinho Tá E aí você configura Do jeito que você quiser Fica muito bom E ali fica o nosso O game center Então cara Esse aqui é sensacional Sensacional mesmo Esse aqui é Então vamos lá galera Terminar essa partidinha aqui Opa Quase hein E aí amigão Gostou dessa fuga Eita Cuidado hein Excel só sabe Excel só trabalha com capa aqui Meus amigos Olha só Cara está com muito tempo Que eu não jogo No controle Sabe Estou voltando hein Mas já ia chegar como Então é isso aí galera Foi só para demonstrar para vocês Como que o Apex 4 Elite Funciona aí Em um smartphone Android Tá bom Então isso aqui é bem legal mesmo Você pode jogar qualquer jogo Que você quiser no mobile Só conectar aí ó CSZ ranqueado ali no mestre E vamos embora para o próximo jogo Testar em outro console aí Em outro videogame Já vi o último Toma 3 Uou Fala do homem Joga no Apex 4 Elite Mano Sensacional Então galera Agora eu estou jogando aqui No nosso PC Com o Apex 4 Elite Utilizando o Dunglezinho Tá Então mano Conectei o Dungle no PC Já era Lembrando Eu não sou muito bom Nesse jogo aqui Na verdade eu sou horrível Mas é só para a gente ver mesmo Como é que funciona no PC Cara Fica muito bom O Dungle É muito rápido a frequência Se eu não me engano 2.4 GHz Do A conexão Então Muito bom mesmo Vamos lá ó Cara onde é que é os poderes aqui Vem Onde é que é o poder Ah é aqui mano Ó Tem campeonato de Rocket League Mas eu estou longe de jogar isso aí Porque eu Só jogo de vez em quando Tá Mas a resposta tátil do controle Muito boa Então ia fazendo gol contra Não ia fazendo gol mesmo Eu acho que eu tirei o gol Mentira mano Olha só E é como eu falei para vocês O controle vai sentir toda a vibração Tudo Toda a resposta aí É Tátil que você tem nos jogos Ele vai ter também Tá Os gatilhos adaptativos Ah mano O meu está no modo sniper Por isso que ele está um pouco durinho Está no modo sniper Temos aqui os sensores de vibração Que vocês podem ver aqui Também Tá Então mano Da hora demais Tem também o controle É Por Como é que eu posso Eu falei aqui no vídeo Já esqueci mano Tem o controle aí O direcional Para você mexer aqui o controle Você Consegue rodar os jogos Então enfim É um controle realmente Que tem um High effect Sensacional Essa tecnologia aqui Da própria Flydigy Que temos aqui Nos botões analógicos Isso aqui nunca vai dar drift Tá Então você Tem Ele não é um controle É Como é que eu posso dizer Mais dos baratinhos Tá Nos mais custos benefícios Não Ele realmente É um controle elite Para quem Gosta de jogar jogos competitivos Quem precisa de um controle competitivo Tá galera Então está aí Esse aqui Foi nós jogando aqui No nosso Apex 4 Elite Um jogozinho de PC mano Tá Se você quiser eu posso Talvez eu traga outros vídeos aí Com esse controle no canal Eu vou trazer Vou melhorar aí Trazer outros jogos Melhorar não Vou melhorar em alguns games Que eu trouxe né E trago outros jogos diferentes Mais competitivos Para vocês verem A potência desse controlezinho Aqui tá bom Então galera Nosso vídeo de hoje foi esse Fazendo um unboxing E os primeiros testes aqui Do nosso controle Flydigy Apex 4 Elite Um controle Incrível tá Controle realmente Muito bom mesmo Gostei demais Estou testando ele aqui Tá Ele já tem aqui Ah Eu falei para vocês Que eu ia mostrar aqui A questão dos controles A gente consegue ó Ó Deixando o modo sniper O modo de resposta tátil Tá Então dá para configurar Tudo aqui Tem esse modo aqui Que é o modo de racing Que é carro né Ele fica um pouco mais durinho E tem o modo normal Aqui Deixa eu ver aqui O modo 1 Ah Esse modo aqui Tá o modo sniper Porque eu configurei No computador Para deixar O modo sniper também Tá bom Mas a gente tem Todas as configurações Aqui rapidinho Temos aqui Nas configurações Galera A questão aqui Da telinha Tá O brilho da tela Vou mostrar rapidinho Aqui para vocês A linguagem Do inglês E japonês É Questão de hibernar O controle Tá Depois de 15 minutos Você pode escolher Na verdade E a vibração Onde isso aqui É muito da hora Vamos deixar aqui no 1 A vibração 1 Vocês podem ver ali Vou tentar até focar aqui Deixar mais perto possível Para vocês verem O sistema aqui Como é mano Aí já Esse aqui É aqui E o mais forte Também Ah ainda tem mais um Então se você Vem aqui Então isso aqui É bem legal Você já controla Isso aqui no controle Tá Então controla No controle Olha só que da hora Então assim galera Um controle realmente Incrível Raul senso Tem os Os Quatro botões De macro Aqui embaixo Não esqueci de mostrar Para vocês Então a gente tem Uns quatro botões Em macro Pegada muito boa Emborrachada Então cara Diferenciado demais Tá É um controle Completo Como eu falei É um canivete suíço Conecta em tudo Vai conectar aí Vou mostrar para vocês Aqui rapidinho As conexões PC Android IOS Nintendo Switch Então se você quiser Jogar um Arrasone No seu iPhone No seu iPad Você vai conseguir também Tranquilamente Tá E como eu falei Os androides Você consegue fazer O mapeamento Tem controle Nativo Ou você pode fazer O mapeamento Dos botões Com o Flydig Game Center Que é um aplicativo Que eu já mostrei Para vocês Aqui Você vai baixar No seu Android Você faz o controle Lá No mapeamento Dos controles E é sensacional demais Atena Play Store Também Tá Se eu esqueci De alguma coisa Galera De falar Depois eu mostro Para vocês no vídeo Mas eu queria mostrar Aqui rapidinho Para a gente finalizar É aqui Mano Isso aqui É diferenciado demais É um Recurso Realmente Diferente É diferenciado Mano É muito bacana Você ter Aí a É Você ter o Você personalizar O seu controle É como você quiser Mano Então você tira aqui É meio ruim de tirar Eita mano Eu fiz Quase quebra Quase quebra aqui A plaquinha Mas enfim Tem essa chavinha aqui E tem as plaquinhas Tá Então aqui Onde você faz Aí A escrita Dos seus nomes Eu fiz Essa outra aqui Do Texel Mano Vou botar aqui Para vocês verem Você põe aqui Aqui Ele é meio Ruizinho de colocar Porque você tem que Forçar aqui um pouquinho Puxar aqui para o lado Pronto Já foi Vê se não fica Diferenciado Então você pode Analizar o controle Do jeito que você quiser O link de compra Galera do controle Vai estar aí Na descrição do vídeo Tá É um controle Sensacional demais Curtir pra caramba Principalmente Essa tecnologia nova Aqui Que só tem Nesse controle Tá Essa tecnologia Desses E desse Analógico aqui É só a Flydig Que é a Flydig Que desenvolveu Então eles Que tem aqui Essa tecnologia Diferenciada aqui De analógicos Tá Olha só E tem também Controle de tensão Aqui dos analógicos Para você deixar ele Mais molinho Ou ele mais resistente Galera Tamo junto demais Eu acho que eu já falei Quase tudo do controle Se tiver Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que a gente tira pra vocês Tamo junto Fiquem com Deus Que Deus abençoe todos nós Valeu Falou Link de compra Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo